A cliente não acreditava que essa parede que estava completamente deteriorada iria chegar a este resultado. Falei pra ela, pode ficar tranquila minha senhora, que nós vamos blindar essa parede com a borracha líquida Solução Total da DecorColus. E essa borracha líquida vai blindar essa parede contra batidas de água. Ela falou, gostei, como que funciona esse processo? Primeiro vou preparar a parede com o fundo preparador da DecorColus. Este fundo vai fazer a preparação da parede para depois eu estar fazendo a aplicação da borracha líquida. É muito fácil fazer a aplicação, eu fiz a diluição com água conforme vem a especificação no produto. A borracha líquida Solução Total, a primeira demão eu dilui 20% de água. E olha só a primeira demão de aplicação na parede, olha só a cobertura dessa borracha líquida. E com 3 demãos que eu vou fazer dessa borracha líquida, vocês vão ver que incrível vai ficar o resultado. Esse produto vai blindar essa parede principalmente contra aquelas chuvas de vento que molha a parede toda. E olha o quanto é satisfatório ver o andamento do passo a passo deste serviço. Já nesta segunda demão eu dilui o produto com 10% de água como pede na especificação. Olha só como está ficando a cobertura já nessa segunda demão do produto. Nessa parte da laje também estou fazendo a blindagem porque aqui cai muita água da chuva. Olha só para vocês verem, ela vira uma película de borracha na parede e olha só a qualidade do produto. Depois do produto curado, olha só para vocês verem como ficou blindada essa parede contra a batida de água usando a borracha líquida Solução Total da DecorColus. E para fazer esse serviço cobrei R$ 1.500,00 e a cliente nem chorou porque ela ficou super satisfeita com o resultado. Olha só depois do serviço pronto, olha a qualidade que ficou este serviço. Deixe sua opinião nos comentários, Deus abençoe a todos e até os próximos vídeos.